Nunca viu o maiô do Borat, pô? Não. Botei o maiô do Borat pra ele ver. Ele usava pra dançar esse maiô. Ah, é, cara. Ele usava pra dançar. Tem essa história aí, né? E o Giga assistindo. E o Giga assistindo. Vai começar, putaria. Não tem maiô desse aí, não? O Julião dançava assim, cara. Julião dançava assim, é sério. O óculos do Renato é parecido com esse cara aí, velho. Isso existe? O Julião dançava assim. Isso existe? Existe. Existe, pô. O Julião deve ter guardado até hoje. Ah, sim, eu. Caralho, eu vou comprar um. Vem cá, se o cara usar isso pra uma mina, a mina ri ou a mina... A mina vai dar risada pra caralho. Não tem outra opção, é só rir. Mas que... Ô, Giga, conta a história do Julião dançante aí, por favor. O Julião é o seguinte. Não, imagina se... Vai começar a caguetar, Giga. Vamos lá. Agora vamos pra parte boa do pô. Pode começar. Julião, pode começar. 21 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo vendo o Julião ser caguetado. Julião é... Depois do só eu falo, tá? Não me interrompa. É porque ele tinha cabelo ainda. O Julião tinha cabelo. Ele tinha um black power desse tamanho, assim. Tinha. Tinha mesmo, Julião? Tinha. Tinha. Aí ele chegava na academia com aquelas tocas, tipo o Bob Marley, tá ligado? Aquela tocona assim. Aí ele arrancava o bagulho. Aquela cabeleira. Enquanto isso, Giga, chegava de bicicleta. Bermuda jeans toda rasgada, couturno sem cadarço. Bermuda não, shortinho jeans. Desfiado. Aí quantos anos? Trinta anos? Tinha vinte. Não, vinte e pouco. Vinte e não ainda. Entendi. Todo mundo, vinte anos. Tá. E aí, porra, ele precisava do dinheiro da competição, né? E aí de noite ele trabalhava de um bico dançando. Numa boate... Numa boate o queijo? Numa boate, hoje é GLBTQI a mais, né? Agora tem a mentão. Mas sei lá, naquela época era só GLS. Era só GLS, é. Mas hoje... É. É GLBT. Pra ele poder tirar o cascaio do GH. Quem frequentava a boate? Calma. É o seguinte, eu sabia, né? Júlio. Aí entrei na Nautos, conheci o Júlio e tal, comecei a pegar uma amizade. Só o Julião tomava GH no rolê. É, só ele tomava GH. Ele tinha os dentão separado assim, que passava um dedo no meio. Caramba, só ele tomava o GH. Ele dançava tanto, que ele tomava tanto GH, que ele tinha um dedo... Os dentes dele eram tipo... Você tem ideia? GH é um hormônio que é muito caro, assim. Então, pra preparação é... Não é qualquer cara que consegue tomar GH. E pra essa época, tá ligado? O Tic e o Teco, não tem o que... os deitam assim. Eu conheci o Júlio, que era GH com quase 30 anos de idade. Os caras tão falando de que quando é a época do início. E o bicho, mano, trampava, tio. Trampava. Trampava pra caralho. Toda noite, pum. Era 12 oi por dia. Era 12 oi por dia. Eu falava, caralho, né, mano? E a gente começou a chegar no carrão. Você só tá assim, ó, tá ligado? Eu falei, mano, esse cara é o que é shake, né, mano? Sei lá, velho. Aí, beleza. Ele me conhecia e ele falou, você não quer dar um rolê maneiro? Vamos dar pra balada comigo, leva a sua mulher e tal. A gente, né, vai curtir a noite. Falei, lembra onde que é? Ele pegou um papelzinho, anotou o endereço. Falei, tá bom, vou colar lá. Imaginei uma balada. Cheguei, peguei a Paulista, pum. Desci a Augusta. Aquele trânsito, tudo parado. Ih, né? Carro parado, ele volta. Aí eu começo a ver uma multidão assim, de repente eu vejo... Só um turbante assim, ó. Falei, que porra é essa, mano? Aí chegou mais perto do carro, olhei o cara na calçada, a gente fez tipo a balada em cima de um palquinho assim, né? Fica em pé, Giga, fica em pé, fica em pé. Faz aí, faz aí, fica em pé. Ele de turbante. Enrolado numa toalha só. Numa toalha, cara. Uma toalha e turbante. E ele assim, no meio da Augusta. Só aqui, ó. Pô, 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 pô. Caralha de milhão, mano. Falei, é aqui o rolê. Achei o GH. Achei o rolê. Aqui é a fonte do gelo. Piro. Diga, pirou. Achei o gelo. Chegou lá e foi falar. Caralho, peraí, olha só. Continua. Até esse momento aqui, eu quero acreditar que isso aí é zoeira. Não, é verdade. Ele tá aqui do meu lado. Se ele falar que é mentira, eu quero ver ele mentir do meu lado. Deixa ele ser feliz, vai. É verdade mesmo. E aí tu chegou lá. Então ele chegava, ele ficava arrecadando o público na frente. Então a galera via ele lá, pô, vamos entrar, né? Vamos ver esse cara mais de perto. Entendeu? O Giga foi um desses. Eu falei, caralho, né, o cara é meu amigo, né, mano? Aí ele me viu no carro, e aí, Giga, pô, chega aí e tal. Falei, puta, não tem mais como ir embora, né, mano? Falei, agora vou ter que entrar, né? Você tinha uma vontade de dançar também, né? Não, então. Filho da puta, na academia você me pediu o convite, cara. Agora você tá falando isso? Eu fui lá porque você era meu amigo. Agora você tá falando isso? Você me convidou. Aí, beleza. Aí a gente entrou pro rolê, a hora que a balada tava cheira, saía da calçada, pum, ia pro palco. E pá, e começava, né? Ele metia os passinhos loucos, velho. Pensa num dançarino, mano. Aí começou a entrar a onça só na sunguinha. Não, aí... Era só a onça na sunguinha. Nem tinha onça, era real. Não tinha nem plano real nessa época. Não tinha sunguinha. Não tinha nem plano real nessa época. Era a onça na toalha, né? Cruzada. Era pra ver cruzada ainda, né? Mas era a monarquia ainda. E as onças plantando na toalha. Aí eu entrei no rolê, eu falei, puta, tá meio estranho esse lugar, né, mano? Falei, que porra é? Só tem homem, não sei o que. Falei, tá esquisito, né? Aí que eu fui começar a entender qual que era o rolê. Só que aí, acabou que a minha mina tava junto comigo na época. Ô, louco. Começou a gente tomar, ir no bar lá, e começou a tomar bicinto. Do nada, a mina, puf, caiu apagada no meio do rolê. Caralho. Aí tivemos que catar lá no colo, saí correndo. Falei, Julião, vou ter que ir embora, desculpa. Mas voltou depois. Nunca mais fui superar. Voltou. Eu falei, se eu for tomar GH, eu vou trabalhar, né? Xiga. Eu vou trabalhar como torneiro mecânico até um dia da minha vida. Mas esses GH daqui eu não vou pegar, não. Não vou pegar. Essa fonte... Falei, dessa fonte eu não pego. Vai, Juliano. Ô, Julião, tu tem que ter um podre desses caras. Daí, ó. Um podre desses caras, tu tem que ter um... Só pra você ver como é verdade, eu trabalhei como 15 anos como torneiro mecânico. E o cara? Dançarino. Tá. 15 anos como torneiro mecânico, né? Então, assim... Agora, vamos lá. Posso? Julio! Deixa eu falar agora? Deixa eu falar agora? Lembrando que eu não fiz nada, hein? Eu tô aqui, cadê? Eu sou com o rosteiro. E as pessoas falam que eu falo demais, então eu tô quieto hoje. Depois a gente vai entrar na fase cariana. Só porque tu riu. Vamos lá. Vamos lá.